Chegada de Anderson Moreira em Itajaí, onde o Bahia se prepara para a partida contra o Brusque, com imagens, essa chegada foi divulgada pelo clube, teve encontro já e apresentação do diretor de futebol com Anderson Moreira para o elenco tricolor, além disso teve a atividade que já aconteceu por lá, a opinião de jornalista botafoguense sobre Anderson, tem apuração sobre Lisca, que acabou fechando com o rival daqui da região, mas que em outra oportunidade já recebeu o propósito do Bahia, despedida de atacante e possível saída de prata da casa para Portugal, para a Europa, isso e muito mais você vê no vídeo de hoje, bora que bora! Fala nação tricolor, ligada no Som Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia ficar muitíssimo bem informado, antes de qualquer coisa já sabe, dá aquela moral, clica no gostei, rápido, simples, fácil, ajuda demais, se inscreve, ativa o sino, 3 conteúdos diários, geralmente 7, 12 e 18 horas e compartilha com geral pra dar aquela moralzinha pra gente. Tá na sua tela, imagens da chegada de Anderson Moreira em Itajaí, né, onde o Bahia vai fazer aí, fez na realidade o treinamento, o último treinamento antes da partida contra a equipe do Brusque, ó. Vamos ver aí a chegada do técnico tricolor, que se deslocou já em seguida para o CT lá do Martílio Dias e fez essa atividade junto com o elenco, olha aí. Tá aí, chegada de Anderson Moreira, Anderson Moreira que foi apresentado pelo diretor de futebol Eduardo Freeland, com quem trabalhou na temporada passada pela equipe do Botafogo para os jogadores, para o elenco. O Bahia botou aí diretor de futebol Eduardo Freeland, onde apresentou a nova comissão técnica ao elenco em Itajaí. Tem inclusive Luiz Fernanda na comissão técnica, que já jogou no esporte clube do Bahia, que já passou por aqui com o Anderson, segue junto com o Anderson, trabalhando aí nessa temporada 2022. Além disso, as imagens já do treinamento do elenco tricolor, o treinamento que aconteceu nessa tarde lá no frio de Itajaí, próximo de Brusque, onde o Bahia enfrenta a equipe do Brusque. Amanhã está aí a imagem de Anderson Moreira, com o Hilda aparecendo ali no fundo, o Rezende fazendo a atividade, outra imagem de Anderson sorridente. E aqui o Bahia publicou o seguinte, com a presença de tricolores que moram na região, olha aí. Além do novo comandante, o esquadrão faz o único trabalho antes de enfrentar a equipe do Brusque, hashtag BBMP. Vamos ver agora aqui a opinião do meu parceiro, meu amigo Brownie, Brownie Fogo, Daniel Brownie, lá do TikTok, que tem seu canal também no YouTube, bombado, estourado, e que tem muita propriedade para falar de Botafogo. Produz conteúdo na internet sobre Botafogo há muito tempo. Vamos ver o que ele falou sobre essa passagem de Anderson Moreira lá no Botafogo na última temporada. Sempre bom, sempre importante a gente buscar mais informações, outras opiniões, pontos de vista diferentes de quem acompanhou de perto, de quem tem propriedade para poder falar. Vamos ver aqui o que o Brownie falou acerca dessa chegada de Anderson e da passagem dele pelo Botafogo. Salve, meu parceiro Matheus Barbasso Brownie, do canal Brownie Fogo, e você que é torcedor do Bahia pode me conhecer lá do TikTok também, que eu falo de futebol geral. O parceiro Barbasso me pediu para falar um pouco sobre Anderson Moreira, a torcida do Bahia não está muito animada com essa chegada do novo comandante, assim como a torcida do Botafogo não estava quando ele chegou no ano passado no clube. Eduardo Freeland, que é o diretor executivo do Bahia nesse momento, também era o diretor do Botafogo naquela ocasião, trouxe o Anderson, que arrancou do 14º lugar até o título da Série B. Foi trocado no comando técnico desse ano, porque o comando do Botafogo mudou, o John Textor investiu no clube e decidiu mudar, mesmo com o Anderson tendo mais de 80% de aproveitamento. O Anderson no Botafogo, se você perguntar para qualquer botafoguense, ele vai ser só elogios, zero defeitos. Consolideu a defesa, conseguiu organizar o sistema defensivo do Botafogo, que era muito zoneado com o Marcelo Chamusca, conseguiu fazer o Botafogo atacar de maneira objetiva e dosou o equilíbrio, o ataque e defesa. Algo que eu vejo que é mais benéfico para esse Bahia do que para o Botafogo. O Bahia está em terceiro lugar. O Botafogo, no ano passado, estava em 14º. O Anderson teve que fazer uma arrancada. O Anderson no Bahia não vai precisar arrancar, ele vai precisar consolidar essa equipe no G4, a partir de ajustes que essa equipe necessita, de um trabalho que era insuficiente. O trabalho do Guto Ferreira, claro que o torcedor do Bahia vai falar que era péssimo. Eu acho que nenhum trabalho de técnico demitido talvez seja elogiado. Mas é um trabalho insuficiente na sua parte defensiva, na sua transição ofensiva. Foi justamente o que o Anderson conseguiu ajustar no Botafogo. O único fator prejudicial é que pode ser, na verdade, ou pode dar muito certo, como aconteceu no Botafogo, casou, os jogadores adoravam o Anderson. Mas ele é um cara muito explosivo, muito temperamental. Do primeiro ao último jogo dele, a gente viu isso, que ele foi expulso em ocasiões com a aritragem e tudo mais. É um cara que já discutiu com torcida. Então ele é um cara muito pavio curto. E em alguns momentos na carreira dele, isso já o prejudicou. No Santos, em outras ocasiões, ele já teve esse tipo de problema. É um cara pavio curto. E que eu acho que ele não pode, ele tem que ter a maturidade de não deixar com que isso prejudique o seu ambiente de trabalho. Beleza? É isso, rapaziada. Estou na torcida para o Bahia subir de divisão agora com o Anderson Moreira e com o Eduardo Freeland no comando. Valeu? Tchau, tchau. Tá aí. Abraço para o Browning. Obrigado, meu velho, pela contribuição. Obrigado aí por trazer a tona o seu ponto de vista. E é isso. Eu acho que o torcedor do Bahia conhece esse aspecto comportamental aí. Esse temperamento de Anderson Moreira. Tomara que as coisas funcionem, que deem certo. Independente se era o que você concordava ou não. E isso também serve para mim como uma autoanálise. Agora restou ser e procurar analisar com otimismo aí. Que podem vir dias melhores para frente. Eu espero. Porque o rendimento recente dele na mesma competição, mas com outra equipe, foi bom. Então, tomara que esse rendimento atual aconteça da mesma forma. Galera, por ação, o nosso parceiro Neto, Antônio Leto, na hora do SBTV. Ele falou com Lisca Doido. Lisca, ele foi contratado pela equipe do esporte, né? Ele é o novo treinador do esporte, depois da saída de Gilmar Dalpozo. E Neto colocou aqui o seguinte. A por ação, entrei em contato com Lisca para verificar se houve algum contato do Bahia pela sua vinda. A resposta foi. Cara, o único contato que eu recebi do Bahia foi no fim de 2020, quando eu estava na América Mineira. O Berentini falou comigo, mas não consegui minha liberação. E aí ele complementou dizendo o seguinte. Essa foi a única vez que recebi o convite do Bahia. Nesse momento, o Tricolor brigava para não cair na Série A. E ele estava terminando a Série B pelo América Mineira. O presidente do América não liberou ele. Está a informação de Lisca. Lisca que já foi anunciado oficialmente na equipe do esporte. É o novo treinador do esporte. Isso gerou até algumas discussões nas redes sociais entre torcedores do Bahia e tudo mais. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Podem ficar tranquilos aí. Lá no SMB Lives, que é um canal que a gente separa para poder emitir opinião. Para poder discutir, resenhar com você, torcedor Tricolor. Mas essa é a informação de momento sobre Lisca. Que pode ser que venha nos enfrentar aí no segundo turno. No primeiro turno, o Bahia foi mais feliz e venceu a equipe do esporte por 1x0 aqui na Fonte Nova. Com aquele belo gol de Vitor Jacaré. Galera, outra informação é um complemento do que a gente trouxe meio-dia. Gustavo Custódio, ele acabou saindo do Bahia. O Bahia divulgou já isso. Foi para a equipe da portuguesa. Contrato ia até o final do ano e o Bahia liberou. E ele emitiu aí a sua despedida nas redes sociais, dizendo, agradecer ao Esporte Clube Bahia pela oportunidade de vestir essa enorme camisa. E por todos os bons momentos vividos nesses quatro anos de clube. Por ter me proporcionado uma vida melhor para mim e minha família. Tantas amizades feitas dentro e fora do clube que vou levar para a vida inteira. Gratidão a todos e a torcida pelo carinho nas ruas e nos estádios que também torceu pelo meu sucesso. BBMP, tamo junto. Abraço aí para o antigo Super Choque, né? Depois virou só o Gustavo Custódio e vai seguir a sua caminhada aí na equipe da portuguesa. Surgiu muito bem, né? Depois de ter sido contratado pelo GQA naquele Campeonato Baiano de 2020 ali com o time de transição. Depois acabou caindo pouco. Foi negociado com a equipe da Coreia do Sul. Acabou não voltando mesmo. Mas enfim, a gente deseja sucesso para ele. Galera, outra informação aí do nosso Plantão Tricolor de hoje sobre a possibilidade de saída de Patrick De Luca. Exatamente, o volante, né? Tricolor prata da casa. Apesar de ter jogado na base do Palmeiras, ele subiu para o profissional vestindo a camisa do Bahia. Vem sendo bem questionado pela torcida aí nos últimos jogos, né? Nos últimos meses, digamos assim. Ele pode estar de saída para a Europa. O Bruno Andrade lá do UOL, né? Que cobre as equipes portuguesas. Trouxe para a gente a informação. Patrick De Luca, Bahia quer a renovação de contrato até 2025. Mas agora enfrenta a concorrência de dois portugueses. Boa Vista e Vizela. Ambos, inclusive, já fizeram oferta. Revelado no Palmeiras, o jovem volante tem vínculo apenas até dezembro de 2023 com o clube baiano. Ele tem contrato com o Bahia ainda. Se sair, vai ser com pagamento de multa ou alguma negociação, né? Alguma proposta que seja interessante para todas as partes. Mas, com todo o respeito do mundo ao Boa Vista e ao Vizela, não deve vir uma proposta tão grande. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que analisar também a questão da moeda, né? Pagamento em euro, né? Geralmente, na conversão, acaba sendo interessante. Então, vamos ver aí se vai rolar. Vamos ver se ele vai ser negociado ou não. Então, o fato é que existe o interesse, assim como existe o interesse também do Bahia renovar com o jovem atleta. Inclusive, o Patrick volta a ficar à disposição e se juntou ao grupo nessa viagem para Navegantes, depois Itajaí, depois Brusque, para poder fazer essa partida contra o Brusque. Agora, resta saber se ele vai ser titular ou não. É Anderson que vai definir isso, evidentemente, com a ajuda ali dos auxiliares, da comissão técnica, de quem já está no clube e tudo mais. Tá? Galera, é isso. Este foi o nosso Plantão Toculo de hoje. Gostou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com geral. Tamo juntão. Até a próxima. Eu sou o Mais Bahia. Eu sou o maior do Nordeste. E você?